Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o Turco Otamires continua por Cascavel. Estou na unidade nova da OPECAN, que é em Cascavel, onde se faz imediálise, onde você vai fazer o transplante de rim, se precisar. Uma unidade lindíssima, que eu já conversei com o nosso vice-presidente, o Ciro Creus. Mas essa parte que eu estarei fazendo agora, esse programa, é sobre... Lembram da coleção de livros da Ângela Rússia, escritora? Vire a página. Então, a história que estava no livro, agora é um curta-metragem, que logo, logo vocês estarão acompanhando, com certeza. Bom, eu já estou ao lado da escritora Ângela Rússia e do Joe Oliveira, que... eles que cuidaram desse longa-metragem. Longa-metragem, não curta-metragem. Um dia será um longa-metragem. Pode esperar. Porque ela já escreveu uns 10 livros. É? Olha, não errei. Então, tem muito curta-metragem e longa-metragem para vocês aí pela frente com a Ângela Rússia. E hoje, aqui na Upecã de Cascavel, está acontecendo o lançamento do curta-metragem, no qual os autores estão aqui. E o bonito em tudo isso, quando foi lançada a coleção Vire a Página, uns 15 anos atrás, acho eu, porque o programa da Tamirista fez 20, então já aconteceu que eu registrei no Rotary Clube de Umarama a coleção Vire a Página. Essa coleção é tão sucesso, e fez tanto sucesso, e continua fazendo sucesso, que hoje é um curta-metragem. Tudo bem? Está feliz da vida? Estou muito feliz. Eu falei para você que tinha que preparar o coração para vir aqui. Mas estou muito feliz porque aqui foi onde tudo começou. A ideia nasceu aqui na Upecã, enquanto eu fazia tratamento em 2006. Então, voltar aqui, cheia de saúde, e mostrar um resultado desse, nossa, é muita alegria mesmo. Quando você estava passando pelo câncer, começou o programa da Tamiris lá em Morama, em 2006. Eu cheguei em Morama em 2005, final de 2005. Daí, por isso que eu acompanhei toda a trajetória da Ângela Rússia. Para você deve ser emocionante, e para o Joe também, porque ele é ilustrador, é muito bacana o filminho, gente. É bem bacana mesmo, vocês vão adorar. Eu amo tudo que é de criança. Eu gosto de ir aonde a Ângela está com as crianças, no ônibus dela itinerante, porque é lá que ela conta as histórias dela. É impressionante como essa mulher convence a gente com as histórias dela. É sério, é impressionante. E eu gosto, eu gosto de ir ao meio das crianças e acompanhar as histórias dela. E ela conta tantas histórias que ela escreveu um livro infantil e que virou um filme. É isso mesmo. É emocionante, não é? Nossa, demais, as histórias se tornarem filme. Eu fico, assim, encantadíssima, né? Eu vi, por último, o Joe, o primeiro, o Matheus, né, que está aqui com a gente também, que fez a animação. O Matheus, ela é de Morama também? O Matheus é de Morama também. Ele que fez os personagens se mexerem, né? Ah, ele que deu o movimento? Foi, ele que fez a animação. Então, é um trabalho de equipe para a coleção virar esse filminho tão bonitinho, esse corta-metragem, que agora ele vai poder ir para lugares que a gente nem imagina. Porque pela internet não tem limites, né? Ele pode ir para todo lugar. Então, para mim, estar aqui hoje é muito emocionante, porque começou aqui. A ideia que eu tive foi aqui. O gostoso da Ângela Rousse, porque ela fez o tratamento na OPECAM, que é um hospital humanitário, gente. Eu acho um espetáculo, sério. Já é um momento difícil. Se você não for bem tratado, como que fica, né? Mas aqui é tudo bonito. Eles fazem com que você se sinta bem. Eu entrevistei uma criança que passou pelo tratamento de câncer aqui em Cascavel. E eu perguntei, foi difícil? Não, eu gostei. Eu tenho saudade dos médicos. É para você ver. É amor puro, né? É amor puro. E a Ângela passou pelo tratamento de câncer aqui. E aqui que tudo aconteceu. Que nasceu a história do livro A Coleção Vira Página. Sim, a ideia foi aqui, num dia de quimioterapia, que eu cheguei um momento muito difícil. Exatamente, cheguei atrasada. E fui ficar numa salinha com as crianças, porque não tinha oncopediatria ainda na época. E lá, vendo as crianças passando pelo mesmo que eu estava passando, mas muito pior, que eu acredito, né? A criança, ela não entende, às vezes, porque ela está ali. A gente entende, né, Tamires? E, de repente, ela via aquilo como uma agressão, uma violência, ter que puncionar a agulha, né? E ali eu tive a ideia de escrever histórias que pudessem ajudar as crianças a lidar com isso de uma forma mais leve ou tentar compreender de forma lúdica por que ela estava ali e o que estava acontecendo com ela. Tudo bem, John? Tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo, super emocionada de estar aqui. Eu imagino. Eu, é sério, eu... Sempre que eu venho fazer matéria de criança na UPCAM, eu acabo chorando na frente da médica. Eu fico até com vergonha. Mas é muito emocionante. Ela falando da coleção Vire a Página e falando das crianças, parece que você está vivenciando, né? Você que é mãe, avó, como eu sou. Então, você parece que coloca o seu personagem naquela situação e onde fica, assim, muito emocionante, né? Eu quero parabenizar pelo pouco, já que eu vi do curta-metragem, muito bacana, interessante, e que esse filme, esse curta-metragem, vem dar força para as crianças que estão passando pelo tratamento. Porque tem crianças que aceitam o tratamento, é mais fácil, e crianças que fazem o tratamento porque precisam fazer e que é muito difícil. Exatamente. A gente diz que o curta-metragem, ele é para todo mundo. Só que ele traz para o adulto o lado da criança também. Então, a gente, quando está assistindo, a gente se torna criança assistindo. E isso é muito interessante, isso é muito legal, porque quando a gente enxerga o mundo com olhos de criança, a gente fica mais ingênuo, a gente consegue enxergar beleza nas coisas que, por muitas vezes, a gente não enxerga. E coisas que o adulto se poda muito, né? O que vão achar de mim, o que vão pensar de mim. E a criança, não. A criança, ela é criança, ela sente com o coração. Então, a gente convida todo mundo para que assista o curta-metragem como uma criança, com olhos de criança. Para encontrar, é só digitar animação vira página ou hashtag animação vira página. Super fácil. YouTube. YouTube, Instagram, todas as redes. Olha que bacana, vocês vão encontrar, então. Aonde vocês imaginarem que vão encontrar? E tem que falar para os amiguinhos também. Não precisa, gente, tanto para os papais, os vovôs, a criança não precisa estar passando por câncer para assistir. Isso aí é para todos. É para os adultos, para os jovens, adolescentes, para as crianças. Não é isso? Exatamente. É feito para todo mundo. Porque todos nós temos a nossa criança interior, né? Guardadinha lá dentro. E quando vê algo assim, ela aproveita, ela se diverte. Eu não tenho uma, eu tenho várias. Melhor ainda. Quando nós duas encontramos, a gente dá muita risada, né? A gente dá muita risada, a gente ri da vida. E temos que fazer assim, ri da gente, né? Então, eu sou uma criança grande na vida dela. Que tudo que ela faz, eu amo. Eu gosto muito. Qual o recado que você deixaria a respeito desse curta-metragem? Como que você entrou nesse curta-metragem? Como que você foi ilustrador do Vire a Página? Fala um pouquinho a respeito desse teu envolvimento. Quando eu fiquei sabendo do projeto da Lei Paulo Gustavo, eu logo de cara enviei mensagem para a Ângela, dizendo, cara, esse momento é nosso. A gente tem que transformar, estamos juntos sempre. A gente tem que transformar esse livro, que estava limitado a 5 mil exemplares, de uma forma em que todas as crianças pudessem assistir. Principalmente aquelas que vivem com o celular ou com o tablet na mão. Então, por que não criar isso de uma forma de animação? A lei, ela é focada no audiovisual. Então, tinha tudo a ver. Então, a gente passou por um processo de banca. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho muito importante que as pessoas abram um coração para poder assistir o curta-metragem, para poder se identificar com as histórias, não somente do lado técnico, mas do lado emocional também disso tudo. Que são pequenos detalhes que fazem uma diferença gigantesca para a humanidade mesmo, para nós como humanos mesmo. E o bacana é tudo isso que, vamos falar do filme, que tem várias dicas, né? Se ver alguma coisa diferente, uma pintinha diferente, por que que amanheceu triste, por que que está lá caidinho. Tem. A Ângela é muito melhor para explicar sobre isso. Mas, cada livro tem um contexto diferente que todos eles juntos trazem uma mensagem maravilhosa. Responde. Quando eu estive em tratamento, Tamiris, algumas coisas me chamaram mais atenção. Tanto no que eu vivia, quanto o que eu via das outras pessoas e das crianças. E eu quis falar disso, né? Numa das histórias mesmo, que é a árvore careca, a perda do cabelo, que é algo tão significativo. Às vezes as pessoas acham que é por vaidade, né? Mas eu falo por mim. A perda do cabelo é a constatação que você está doente. Porque o câncer é uma doença muito silenciosa. Então, parece que está tudo bem. Então, você começa o tratamento, o cabelo começa a cair. Você fala, caramba, é verdade mesmo. Eu estou passando por isso. Então, é um baque. Como que você vai lidar com isso? A criança não vai entender da mesma forma que a gente, né? Então, uma árvore perdendo as folhas, um pássaro que vem para ajudá-la. Essa forma lúdica toda de falar. Então, coisas que eu vi no meu dia a dia, eu quis colocar nos livros. Que são dicas também, né? Como a história da Vitória Régia, que é uma manchinha amarela. Essa manchinha amarela é uma metáfora, né? De alguma coisa diferente que aparece na gente. E a Régia mesmo, ela não dava bola para isso. Então, precisou o outro vir, que é o macaco, o macaco, para olhar e falar, peraí, o que é isso? E muitas vezes a gente não enxerga o que está acontecendo com a gente. Outra pessoa de fora vai ver e vai falar, poxa, vamos dar uma olhada nisso aí? Como a gente estava conversando antes, falar dos sinais, né? Está estranho. Sim, os sinais. Como que a criança está? Ela está mais tristinha um dia, né? Tem uma dorzinha na perna. O que está acontecendo? Uma dorzinha na barriga. O que está acontecendo diferente? Que não está do jeitinho que era antes. Então, esses sinais, eles são importantíssimos para que a cura aconteça. Qual o recado que você quer deixar aí para o pessoal, para a gente encerrar? Meu recado é que vocês assistam o curta-metragem, que foi feito com muito amor. Nós colocamos a alma nele mesmo, né? Todo mundo que trabalhou aqui, porque a gente acredita que ele pode chegar a muitas crianças e pode realmente ajudar muitas crianças pelo mundo afora, como ele vai estar em outras línguas também, porque só as crianças brasileiras, né? Toda criança no mundo inteiro é criança e precisa ser ajudada. Então, assistam, compartilhem, levem para frente essa mensagem de amor e esperança que é a coleção Vira Página. Que Jesus te abençoe grandemente. Essa história dela tem uns 15, 16 anos, tá? Já estava mais que na hora de virar um curta. Obrigada, Tamires. Obrigada. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Amém. Te desejo de saúde. Amém a nós. Jo, que recado você gostaria de deixar aí para o pessoal de casa que está acompanhando o programa da Tamires? Gente, enxerguem o curta-metragem não só focado para crianças, mas também para os pais que estão passando por alguma coisa, por algum momento difícil como o câncer. Isso pode auxiliar muito a uma avó, um tio, um primo, uma prima, alguém próximo, um amiguinho. E quando vocês puderem ter acesso ao curta-metragem, lembrando só mais uma vez, digitem, animação, vire a página em qualquer rede social que vocês vão encontrar. Quando vocês puderem assistir, sintam com o coração e compartilhem ao máximo de pessoas possíveis. Já estou com o Matheus Marques. Ele é o animador no nosso curta-metragem. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Isso, uma meninada bonita, né? Cheia de energia, cheia de vontade de trabalhar e fazer coisa diferente. Fala um pouquinho para mim a respeito do curta e você como animador. Bem, para mim chegou de uma forma muito especial, é até uma história assim, né? Que até me emociona um pouco, porque como que isso chegou a mim, né? Eu não conhecia o Jo, não conhecia a Ângela, né? E chegou de uma forma muito especial mesmo para mim, né? Porque assim, o Jo e a Ângela já sabem, né? Mas eu estou passando para uma tia que ela está com câncer, né? E assim, eu fui visitar ela num domingo, né? E na segunda do outro dia, por acaso, assim, o Jo entrou em contato comigo. E no começo eu nem pensei em desenvolver, né? Eu até falei para ele, eu estava com outros projetos, né? Eu falei para ele assim, ah, eu vou te ajudar a encontrar alguém para fazer. Aí ele, não, beleza, vamos. E daí, beleza, passou aquilo lá. Eu fiquei pensando, falei, putz, será que não é uma... Não sei. Eu falei assim, eu vou fazer isso. Vou fazer pela minha tia. Inclusive, te deixo um beijo, tia, Carmen, tá? A gente tem... Estou com você. Uma boa recuperação para você. Isso. Mas daí a gente fez esse processo, falei, não, vamos fazer. Eu aceitei fazer esse projeto, né? E foi um projeto, assim... O Jo, que me acompanhou mais, ele sabe como que foi. Foi dois meses, assim, muito intensos, né? Porque realmente, tipo, em termos técnicos, né? Em questão de animação, é um prazo muito curto para a gente fazer e desenvolver tudo, né? Porque a gente é acostumado a olhar lá e achar que é uma coisa fácil, né? Mas cada movimento é uma coisa, assim, bem complexa de fazer e aquilo, né? Você, como animador, você tem que reassistir várias vezes aquilo para você olhar e falar, não, isso aqui é um material que eu posso entregar, né? E isso foi um desafio muito bom, muito... Eu fiquei muito grato de ter conseguido entrar nesse projeto. Agradeço o Jo, agradeço a Ângela, né? E a gente conseguiu. A gente conseguiu desenvolver. E ficou muito bom. Parabéns, viu, Matheus? Muito obrigado. Você faz trabalho para as empresas também, assim? Sim, eu trabalho de forma autônoma, né? Eu faço animação, faço vídeos com VFX, né? Que é efeitos especiais, eu edito vídeo. Eu trabalho dessa forma. Tanto que essa foi a primeira animação que eu desenvolvi. Isso também foi uma coisa muito especial para mim, né? Porque eu tinha a noção e a base de como isso era feito, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer. E daí o John entrou em contato comigo. E daí isso também foi um dos motivos pelo qual eu olhei e falei assim, não, eu vou aceitar esse desafio. Porque para mim realmente foi um grande desafio, assim, né? Tanto também, pelo igual eu tinha dito, por conta do tempo. Que é muito... foi um tempo que a gente realmente fez um grande milagre, eu acredito. Tanto para você, para o Joe e também para a Ângela Rússia, escritora, saber que o trabalho de vocês estar no mundo é gratificante. Muito, muito gratificante. E que, como a Ângela e o Joe falaram, a gente espera que chegue para todo mundo, para todos os corações que precisam de uma mensagem boa, uma mensagem de esperança mesmo. e até para entender, principalmente para as crianças, até entender como que é o tratamento, como que funciona, para ela entender todo aquele mundo. Então, é isso que, como o Joe e a Ângela falou, que isso chegue para todo mundo e para todo mundo que realmente precisa. Vamos compartilhar, gente. Verdade, vamos compartilhar. Que Deus abençoe grandemente e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, você também. Joe, Matheus, Ângela Rússia, estão de parabéns, né? Muito bacana o trabalho. Agora, já estou com a pedagoga do Hospital Opecã, da cidade de Cascavel, Ariadne Neubauer. Ela, como pedagoga, como que ela vê esse curta-metragem, que é uma ajuda para as crianças que passam pelo câncer, que, infelizmente, tem muitas crianças que estão passando pelo tratamento. Tudo bem contigo? Tudo ótimo comigo. E eu vi esse curta-metragem, uma maneira fantástica de conversar com a criança de uma forma lúdica e de um assunto tão, como é que a gente vai dizer, né? É delicado, sério, né? Então, ali, usando a ludicidade, vai entrar no mundo deles de uma forma muito mais suave. E eles vão se colocar, em algum momento, no lugar daquele personagem e vão compreender. Principalmente, os nossos maiores casos são leucemia. Então, o curta-metragem falando ali do super-herói, entrando dentro do corpo, isso é magnífico para eles, né? Atinge ali toda a essência da criança. E ela vai compreender que é preciso que aquele medicamento entre dentro dela para combater este mal que está ali, mas ela será vitoriosa. Que é a quimioterapia, né? Eu, muitas pessoas, eu já ouvi muito, porque eu já estou mais de 20 anos no meio de comunicação, e a gente ouve, assim, das pessoas. Nossa, uma criança de 3 anos, 4 anos, com câncer. Mas essa criança, ela não come porcaria que nem um adulto, porque o adulto tem porquê, às vezes, de ter o câncer por motivo excesso de carne, açúcar, massas coisaradas todas, tá? E daí, fico se perguntando, uma criança tão pequenininha passando por este processo? Então, nós temos também os fatores genéticos, né? Lá dos nossos avós, dos nossos bisavós. E também a miscigenação, né? Que acontece aqui no Brasil. Então, muitas vezes, descontrola, né? As nossas células, e é preciso combater, de uma certa forma. E, às vezes, é com a criança pequena, que não passou por alimentação que não é saudável, por vícios e nem nada, mas ela tem ali uma herança genética, né? E hoje, nós temos o medicamento para fazer a interferência em tudo isso, e ajudar em busca da cura dessas crianças, né? Porque é só, dá o PECAM de três hospital que nós temos. Nós temos o hospital PECAM Cascavel, Umarama e Medianeira. Mas somente é o PECAM, o Hospital do Câncer de Cascavel, que tem o tratamento infantil, né? Oncológico. Isso mesmo, por enquanto, é aqui, aqui que faz o tratamento das crianças, né? Nesses outros hospitais, elas podem até fazer os exames de sangue, né? Às vezes, é mais próximo do município que ela mora. Às vezes, no próprio município, não tem um laboratório que consiga fazer esses exames em tempo hábil. Mas o tratamento em si, ele acontece aqui na OPECAM de Cascavel, na oncopediatria. Exatamente. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recadinho aí para o pessoal que está acompanhando a nossa matéria. Então, pessoal, este curta-metragem é maravilhoso. Não é só para criança que está doente, não. É para o público em geral, para adultos, para idosos. É muito divertido e é importante, porque ali também mostra alguns sinais que essas crianças podem apresentar e achar que são várias outras doenças, uma simples indisposição, né? Mas é muito importante estar atento aos sinais e aos sintomas do câncer infantil juvenil, para que ele possa ser tratado o quanto antes, porque a chance da cura fica ainda maior. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. A qualquer momento a gente pode voltar com ela aí, né? Depois que o nosso longa já estiver aí sendo exibido, né? Nas alas aqui do hospital. E daí nós vamos mostrar para vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém. Obrigada a vocês por todo esse trabalho maravilhoso e essa divulgação. Agora vamos conversar com a Kelly. Kelly Aries. Já conversamos outras vezes, né? Até em festa. Mas ela é diretora de assuntos institucionais da OPECAM, aqui em Cascavel. E vamos ver de que forma que ela está vendo este projeto, esse curta-metragem, no qual fala a criança com câncer. Tudo bem contigo, Kelly? Oi, Tamiris. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. A Ângela estava contando sobre a história dela durante o tratamento. E que esse livro foi inspirado em uma aplicação de quimioterapia. Eu acho fantástico, valioso o projeto lindo que se transformou. Porque nós vamos conseguir aplicar esse projeto com as crianças pequenas e também com os adolescentes. Mas até a nossa pedagoga estava relatando como isso vai ser útil para a gente conseguir mostrar para a criança o que ela está vivendo. E como esses personagens, eles passam sempre uma mensagem de otimismo, de vitória, segurança, que tudo vai terminar bem. Isso é muito valioso para quem está passando por um tratamento tão complexo. E conhecer a Ângela pessoalmente e saber de detalhes do tratamento dela, os médicos, o Dr. Luiz, o Dr. Adhemar, foi fantástico. Foi um presente para nós, essa oportunidade. Com certeza, ela me falou que faz mais de 15 anos que ela passou pelo tratamento e que ela vinha e voltava. Todos os dias, a esposa trazia, ela tinha dois filhos adolescentes em casa, que vários pacientes também passam por essa situação. Eu fico pensando assim, né, desse curta-metragem, que é bem gostosinho, é muito gostoso de assistir. Nós assistimos, não tudo, mas um pouco, as crianças que estão ali na ala brincando, que estão em tratamento, até mesmo no quarto, e ter um televisor e passando, né, esse curta. Deve ser gratificante e uma luz para essa criança. Eu vou ser curada, porque ali no curta, a criança teve o câncer, fez o tratamento, fez a químio e foi curada. Sim, os dois vídeos que nós assistimos tiveram um final feliz, eu acredito que os outros três também terão. E o bacana é que ela vai conseguir oportunizar esse material para as crianças que estão em tratamento no mundo. A internet, ela tem essa possibilidade de facilitar o acesso. Vai para o YouTube, né? Vai para o YouTube e vai ter a legenda em inglês e espanhol. Olha que fantástico, Tameres. Que projeto lindo. E a gente vai fazer uma matéria, vai colocar todas essas informações para pulverizar essa comunicação. É verdade. Você quer deixar algum recadinho, Kelly? Ah, eu quero agradecer aí a participação de vocês, sempre parceiros da instituição. Você está emocionada e eu também fico emocionada. Estou me segurando aqui, porque a gente vive isso. A gente ama essa causa. Nós temos o hospital em Cascavel, o hospital em Umarama. Vocês, quando vão a Foz, vocês sabem que nós temos unidade em Medianeira. Inauguramos a parte do transplante, a unidade de... Estamos para inaugurar, desculpa, é tanta emoção. Tem a parte do tratamento renal, né? A hemodiálise. Precisamos da doação da comunidade, de projetos para manter o nosso tratamento. São mais de 400 mil atendimentos que foram realizados só em 2023, Tameres. É muitas pessoas precisando da OPECAM. E a gente conta com o apoio de toda a comunidade. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E a sua também. Eu também. Amém. Mas o meu tempo já estourou. Então, eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. O programa da Tameres, o Tour com a Tameres, a qualquer hora volta. De algum lugar, de alguma cidade diferente, trazendo um profissional falando do seu trabalho. Beijos e abraços e até lá.